Sejam todos e todas bem-vindos ao canal do Mr. Roberto Estou aqui de Portugal detalhando a minha conta para vocês Nesse canal maravilhoso Estamos seguindo agora para quase 5 mil inscritos e inscritas Sejam todos bem-vindos neste canal maravilhoso E vamos sempre seguir as dicas desse grande mestre do 8 bom povo no Brasil Um dos grandes jogadores do Brasil Então hoje eu vou estar mostrando para vocês somente o meu destaque aqui É um prazer compartilhar a minha conta Neste grande canal desse rapaz que joga muito Um abraço a todos aí do Brasil e de Portugal Então está aqui meus tacos Uma conta bem simples Uma conta para passar o tempo Não vivo do 8 bom povo Simplesmente nos momentos de lazer Acesse essa continha simples para estar Regozijando Esses momentos Desfrutar aqui do prazer de Interagir com meus amigos E amigas aqui nesse jogo Tão Tão gostoso Que eu adoro Então ao longo Desta caminhada Eu colecionei esses tacos aqui É um prazer partilhar esse vídeo com vocês Agora chega de conversa aí Deixa aí no comentário do canal do Mr. Roberto Qual taco que vocês, né Meninos, meninas Homens, mulheres, né Tem vontade de comprar ou de ter, né Porque é muita dedicação e muita Muito treinamento É, você não consegue nada Sem muita dedicação e muito treinamento Então quando eu vejo as grandes jogadas Desses grandes jogadores E Roberto está neste patamar, né Uma pessoa de alto Gabarito Eu fico assim Pensando o tanto Que ele se dedica Nesta brincadeira séria Então está aqui Estou aqui Explanando para vocês Relatando Simplesmente Os meus tacos E tem muito taco Ainda para conquistar E é isso Um abraço a todos e todas E Um ou cinco mil Inscritos e inscritas E no canal do Mr. Roberto Um abraço Para todos os brasileiros Brasileiros Portugueses Portuguesas Que desfrutam deste prazer Neste jogo Tão Simples E tão Maravilhoso E aí Para todos os brasileiros E aí Então é isso Temos aqui o lama de cristal Que eu não quis deixar completo ainda Por opção minha E qual é o outro Tem outro taco aqui Acho que eu esqueci Ah, o arconte Eu ainda fiz a opção De não deixá-lo full Então é isso Um abraço Essa é a conta simples Que eu tenho para mostrar no seu canal Agradeço a oportunidade No dia que quiser gravar nesta conta aqui Estará disponível para a sua pessoa Com sua responsabilidade Sua dedicação Para com seus inscritos Para com seus clientes Será uma honra Então deixa o like aí no canal Qualquer dúvida aí Deixe um comentário O número do Roberto Vai estar aí abaixo No link Quem quiser contratar Para, né? Está brincando É só acessar Nossa continha É uma pessoa De alta qualidade E é isso aí Basicamente é isso Que eu queria Explanar para vocês hoje E é sempre um prazer Participar Deste canal maravilhoso Até a próxima oportunidade E Tchau Para todos e todas Um abraço Tchau